Zobene Betinzi, Onatina, Sanurussinem, Baletem, preside, retan, atenção, Rússia Orgão, administração eleitoral, onde retan, cartão eleitoral. Informação me transmite, Rússia, inspetor-geral CNE, o Engirah, a lo socialização, lei eleitoral, ba comunidade Azucu, Builale, posto o sul, terça-feira, né? Inspetor-geral CNE, Olavio da Costa Monteiro de Almeida, Ateten, alvo ba socialização, educação cívica, né? Mas, como, Jade, inclui estudantes, Né?bemak, ating, jonatina, sanulurussinem, Baletem. Né?bem, molok, atutama, bah, bija, priodoo elesau. Né?bem, sída dauncira, merese, atut, hetan, atinsau, A organização eleitoral é criada condições para não ter acesso ao cartão eleitoral. A organização eleitoral é criada condições para não ter acesso ao cartão eleitoral. A organização eleitoral é criada condições para não ter acesso ao cartão eleitoral. A organização eleitoral é criada condições para não ter acesso ao cartão eleitoral. A organização eleitoral é criada condições para não ter acesso ao cartão eleitoral. A organização eleitoral é criada condições para não ter acesso ao cartão eleitoral. A organização eleitoral é criada condições para não ter acesso ao cartão eleitoral.